Você é um comédia, você é um cachorro, você não presta Tá aí nessa revoada aí pros seus amigos Falou que ia vir namorar comigo, agora tá aí pagando de maluco Mas tá suave, Deus queira que seu pau caia, seu filho da p*** Bota a culpa no cupido, porque pra romance eu tô proibido Porra, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso E tchau, tenta e tchau, tenta e tchau Não vai ter replay e tchau Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Esse é o DJ Xtreme, que escolacha na putaria É o Xtreme, é o Xtreme, caralho Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Me dá um esplana, que o Xtreme é bom de cama Aô, 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 bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Aô, 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 bota a tchechequinha pra dar beijo no meu par Esse é o DJ Xtreme, que escolacha na putaria É o Xtreme, caralho Que escolacha na putaria Quem tá no vídeo é o Xtreme